Se você sabe de quem é essa música, provavelmente você vai amar esse filme. Mudando o Destino, título em português para Metalhead, longa de 2013 do islandês Ragnar Bragsson. O drama se passa na Islândia, em uma fazenda bem isolada, onde a protagonista Hera, uma menina de 12 anos, passa por um trauma terrível e encontra na música um jeito de se expressar. E não é qualquer estilo, é heavy metal. Se você curte, você vai se deleitar com todas as referências sonoras e visuais do filme. O diretor Ragnar Bragsson se descreve como um velho metaleiro e diz que sentia falta de um filme sobre o tema que não usasse humor ou atuações exageradas. E sim, fosse um filme sério que abordasse questões mais profundas. E sim, é isso que você vai ver em Metalhead. Um drama familiar que trata questões como tristeza, melancolia e luto. Em entrevista, o diretor revela que, propositalmente, a protagonista do filme nasce em 1970, ano em que o Black Sabbath lança seu primeiro disco, considerado um dos discos mais importantes para a história do heavy metal. Outras curiosidades, a atriz que interpreta a Hera adulta teve aulas de guitarra durante um ano e meio. E sim, é ela que toca na maioria das cenas. A fotografia e as locações são belíssimas, com aquela neve branquinha. Mas, outro fato curioso é que toda a neve que você vai ver é pós-produção. Apesar da locação ter sido escolhida também por causa da neve, não nevou nos quatro meses de filmagem. Aumente o som, respire fundo e se prepare para as cenas fortes ao som de Victim of Chains, do Judas Priest, Run for Your Life, do Riot, Strange Wings, do Savateye e a cena final antológica com Symphony of Destruction, do Megadeth. Bom filme! Tchau, tchau!